Maguda de D7, retoca a madeira Paz dizia DJ Magrão, sucesso com a mulherada Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Toma, peçada dentro, toma, peçada fora Toma, mata na joga, toma, se tá de piroda Toma, mata de um manhã, toma, mata de zero Hoje, eu vou assim, hoje, vai dar pena Tá na piroca, toma, se tá na piroca reta Tenta, mas senta com força, senta com nós Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Paz da dentro, toma, peçada fora Toma, mata na joga, toma, se tá de piroda Hoje, mata de um manhã, hoje, mata de zero Hoje, eu vou assim, hoje, não vai dar pena Ô piranha, aceita Ô piranha, aceita Lança, tu mama, a tropa inteira E troca de bala, tu mama, a tropa inteira Ô piranha, aceita Ô piranha, aceita E troca de bala, tu mama, a tropa inteira E troca de bala, tu mama, a tropa inteira Ô piranha, aceita Ô piranha, aceita E troca de bala, tu mama, a tropa inteira E troca de bala, tu mama, a tropa inteira Vai dar de um bicho, hoje, vai dar de um bicho, hoje, vai dar de um bicho, hoje, eu assumo, hoje, vai dar meta Cê tá na piroca, tô, cê tá na piroca reta Cê tá mais, cê tá com o poço, cê tá com o gostinho Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Pensa da pera, toma 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 Não tem trabalho de lança, mamãe a banqueteira Não tem trabalho de lança, mamãe a banqueteira